Desespero e protestos na fronteira entre a Grécia e a Macedónia. Cerca de 5.500 refugiados estão bloqueados na localidade fronteiriça de Idomeni. A Macedónia e a Sérvia, juntamente com a Eslovénia e a Croácia, dois países membros da União Europeia, decidiram esta sexta-feira limitar a 580 pessoas por dia o número de passagens autorizadas pelo seu território. Uma mulher síria explica que está aqui há três dias à chuva e ao frio, sem comida, e acrescenta que as pessoas querem simplesmente passar de forma segura. Outro sírio diz que não podem ficar aqui sem fazer nada. Explica que dormiu ao relento debaixo de chuva. Muitas famílias dormem aqui sem tendas. Dizem-lhes que as tendas vão chegar, mas não haverá para todos. Hoje vai virar tendas, não tendas, não tendas para todos. A acumulação de refugiados no lado grego. As fronteiras aumenta a pressão sobre Atenas. Segundo a agência France Press, a Grécia conta atualmente com mais de 25 mil migrantes e refugiados no seu território. E esse número deverá aumentar rapidamente depois da decisão dos quatro países dos Balcãs de limitar fortemente o fluxo migratório. Obrigado. 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 Obrigado.